Let's go girls No primeiro A Hora da Fontenelle Vocês puderam conferir Flávia e Condessa Michele Blanche com uma análise a respeito da grande final do concurso transformista do ano 2008 que aconteceu na Boate Divine em dezembro Hoje nós estamos presenciando Bárbara Undarelli a vencedora do concurso no seu primeiro show com participação especial da diva Adma Shiva Confira A Hora da Fontenelle A Hora da Fontenelle A Hora da Fontenelle Maybe he's young, but I feel like a fool Life can be so cruel, I don't know what to do I've been there, with my heart in my hands But what you must understand, you can't let the chance To love him pass you by Tell him, tell him that the sun and the moon rise in his eyes Reach out to hear and whisper Tender words so soft and sweet I'll hold him close to feel his heart beat Love will be the gift you give yourself E a hora da fontanelle vai ficando por aqui A gente encerra o nosso programa de hoje Com a performance especial dela A maravilhosa Erica Roxy Até a próxima Your love can't be denied The truth will set you free You have what it's meant to be All in time, you'll see Oh, 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 oh Peço a luz na hora em que você chega Ah, ah, ah